Pessoal, vou compartilhar com vocês mais uma missão do Tom Clancy's Splinter Cell Conviction Esse exclusivo, esse jogo maravilhoso do 360, que foi lançado também para o PC em 2010 Então faz 11 anos que o jogo foi lançado e o jogo é top até hoje O gráfico é muito bonito para a época, o jogo tem uma jogabilidade muito bacana E eu estou revendo esses games maravilhosos aí Inclusive está tendo a promoção dos jogos Splinter Cell na Xbox Live Se você quiser, tem esse jogo lá na promoção Eu adquiri os três primeiros Splinter Cell, que foi lançado lá para o Xbox Clássico e também para o PS2 E adquiri todos eles nessa promoção, que pretendo trazer vídeos para o canal Esse jogo aqui eu falei também que ele estava na reta, galera Somente a mídia digital, que você tinha que ter, física, né? Mas não, você consegue comprar em mídia digital também, tá? Então você pode acessar lá na Xbox Live, na Story, né? Xbox, que você consegue comprar ele na mídia digital Porque tem alguns jogos, por exemplo, igual o Midnight Club Que tem na Xbox, na Story lá dos Estados Unidos Você consegue comprar ele, mas aqui no Brasil não Mas se você tiver a mídia física, do caso do Midnight Club Aí você consegue jogar ele na retro Beleza, então vamos lá Vamos fazer aqui a missão chamada Washington Monument Vou colocar aqui na dificuldade normal Tem o Easy normal e realista Vamos iniciar na normal O protagonista Sam Fisher, né, galera? Ele tá um pouco mais novo, né? O último jogo do Splinter Cell Que a Ubisoft, infelizmente, abandonou a série, né? Foi o Blacklist, que pra mim é o melhor pra mim da série Eu acho que esse e o Blacklist fica ali bem empatado, cara Quase, mas o Blacklist ainda fica um pouquinho acima Mas é uma briga bem empatada aí, na minha opinião E vocês, galera? Vocês que jogaram o Blacklist, o Conviction, qual que vocês gostam mais? Deixa os comentários O Blacklist, se eu não me engano, ele foi lançado em 2012 ou 13? Eu não me recordo, 2012 ou 13? E, infelizmente, depois disso, a Ubisoft nunca mais lançou nada de Splinter Cell, né? Seria show de bola, né, galera? Um Splinter Cell aí pra essa nova geração PS5, Xbox Series X, né? Porra, cara, com os gráficos de hoje, né, velho? Seria muito show Mas beleza, vamos iniciar aí Aí tá o Sunfish, o protagonista Que tá vingando a morte da sua filha aí E essa missão se passa aí nesse parque Aqui a gente tem que usar a escuridão para eliminar os alvos Legal que os objetivos, eles ficam escritos no cenário, né? Achei legal isso Aí tá vendo que nossos alvos estão marcados, né? Com esse X aí na cabeça E ele tá falando que a gente tem que eliminar os alvos Nas áreas escuras Sem que nenhum civil perceba Então vamos esperar aqui o momento Que os alvos vão estar em áreas escuras Sem ninguém por perto Sem ninguém vendo Vamos esperar eles entrarem nas áreas escuras Que a gente pega eles Nossa, gosto que o cara me vê aqui, cara Ó, pegar esse cara aqui agora Vamos interrogá-lo Desembucha, mano Desembucha, cara Beleza, o primeiro foi Agora faltam mais dois Que a gente tem que continuar aí com o mesmo objetivo Pegar eles Sem que os civis percebam, né? Vou botar aqui, cara Tô indo por trás aqui com cautela Pra não ser visto Ó, vou botar ali atrás Ó, o cara tá passando e vai me ver Ó, o outro tá ali, mano Tomar cuidado Por enquanto não tá dando pra pegar eles não Estão em áreas aí Que tá Totalmente expostos aí Ó, o cara entra aí, mano Ó, para eu pegar ele aqui, cara Vamos interrogá-lo Vamos interrogá-lo Agora só falta mais um Vou botar logo ali Nossa, velho Qual o cara vai me ver aqui Esperar ele Talvez ele venha pra cá, ó Vem cá, vem cá, mano Não posso esperar eu sei não, cara Vamos ver Ele vai dar a volta ali Aqui também deveria ter uma ordem, né? Provavelmente eu não tô lembrado De você pegar um primeiro do que o outro Pra você ir mais rápido, né? Como eu não tô lembrado De nada desse jogo, né? Aí pode ser que eu esteja perdendo um pouco mais de tempo aqui Porque às vezes tem uma ordem melhor pra você pegar Por exemplo, eu peguei aquele A ordem que eu peguei aqui Pode não ser a mais rápida, né? Isso que eu quero dizer Aí tudo bem Aí ó, pegar esse aqui agora, ó Agora dá pra pegar ele Vamos interrogá-lo Ah, o terceiro já foi Bec Bec, eu tenho cuidado com seus admiradores Então nós temos uma escala Antes de descobrir o que eles falam O que eles falam É que eles falam Se nós vamos fazer a coisa face-to-face Nós temos que fazer agora Você conhece a área A área ao lado do monumento? Sim Tem uma escala Boa em frente Me conheço lá, eu vou te dar Então encontre coach no monumento Aí você está Aqui, coloque isso Nós não temos muito tempo Esses spotters tiveram que ter backup Então vamos lá para os básicos aqui E cobrir o resto por falta Parece bom Olha na baga Você encontra o seu favorito Pisto Eu não consegui fazer nada Calma, sen Não há tempo Você também encontra algo que eu tenho Dei de um amigo aqui É um porto EMP-generador Lá em pincer Show a range A baga é shielded Então você pode Stash o seu dinheiro Mas Pegar o trigo Você vai frio Tudo que você tem Para usar Para usar Nice O que mais tem para mim? Há um documento no bagulho, mas aqui é a versão curta. Há uma casa de R&D chamada White Box, um contrato do DOD que trabalha com tecnologia de EMP. Então, seis meses atrás, eles de repente contrataram toda a sua segurança com esses assolos aqui no Black Arrow. Não tem que romper um padrão para eles. Eles não fazem nada de segurança. E, baseado no que você falou sobre eles, pode ser uma conexão. Apesar de que eu posso pular aqui, mas eu vou pular não. Vou te arrolar aí. Seria legal se esse jogo tivesse legenda, né, galera? Uma legendinha em português seria bacana. Aqui tá falando que agora eu tenho minas remotas para usar. Tem algumas minas remotas. Agora a gente tem que escapar para o carro. O objetivo tá escrito ali. Atenção, atenção! Há um lago de combustível no site. Para sua segurança, nós precisamos de proceder para seus carros de forma ordem de forma imediatamente. Eu repito, isso é para sua segurança. Ei! Caramba! Oh! Você acha que eu vou cair por isso? Mano, eu estou em algo! Ninguém precisa de eles. Eu vou cair por isso! Ele está! Atenção! Eu vou cair por isso! Eu não posso ir por isso! Eu estou em algo. Eu estou em algo. Eu estou em algo. Eu não vou destruir. Eu estou em algo. Eu não vou te atingirar esta vez! ó eu não peguei uma mp5 mesmo e aí e aí e aí é uma cara é isso e já limpamos essa área mesmo por enquanto né porque tem um idiota Deixa eu ver aqui com essa arma aqui, é outra MP5, a maioria das armas que esses caras usam é MP5 aí né, mas tem a caixa de armas que você consegue pegar outras armas também. Deixa eu ver, agora eu tenho aqui esse negócio que te dá tipo um choque, os caras vêm aqui em cima nem reparem, show yourself, que show yourself o que cara, vou executar aqui os dois galera lá ó, e o outro eu vou tacar um choque nele, aí o que que acontece, vai três, uma cajadada só, usei o choquezinho lá, dei a executada dupla, a gente tem que escapar para o carro agora, deixa eu ver, eu tenho a minha detonador e tem esse negocinho que dá o choque. Beleza, vamos sair daqui, os caras já estão cheios de cara ali. Tem um detonador aqui. Tem um detonador aqui. É bom derajada, amizade, mas não vou entrar lá. Neste lugar. Você está o jogo de tiro agora. Você está o jogo de tiro agora. Tá bom derajada, amizade. Mas eu não vou lá dentro. Eu não consigo ir lá. Você está o jogo de tiro em mim. Galera, a área aqui está limpa. Matamos aqui a galera toda. Todos foram. Show de bola demais, viu galera? Show de bola. A parte dele lembra também o Hitman, né galera? Hitman é outro jogo que eu gosto bastante. Algumas partes lembram muito Hitman. Essa parte inclusive lembrou. Eu estou lembrando aqui agora do Hitman Absolut. Aqui vamos pegar uma caixa de armas aqui. Vou pegar essa pistola aqui. Deixa eu ver essa aqui. Melhor. Opa, vou voltar aqui de novo. Essa aqui também é muito boa, cara. Vou pegar a G36C. Deixa eu ver se tem um upgrade. Eu joguei um negócio sem querer ali, cara. Apertei o X aqui. Deixa eu ver se é a G36 aqui de novo. Vou fazer umas melhorias aqui. Aqui eu não tenho não. Tem equipado. Não tem mais pontos. Tá, agora vamos infiltrar no prédio. O objetivo já está escrito ali. Já aparece pra gente. Já estou com a minha arma silenciosa aqui. Cara, não me viu aqui, velho. Então, Vic, como eu vou entrar nessa caixa? Legal, quando a gente aperta o objetivo, olha que legal. Parece escrito aí. Filtre no Fred. Tem que subir pra aquele cano ali, ó. Só subir nos canos, cara. A carne. Beleza. Já entramos no prédio. Não é por aqui? Ah, tá. Tem um outro aqui, ó. Ó, cara. Aqui tanto de lugar pra escalar, hein? Agora tem um outro aqui. O que tá escrito aqui, desativar. Acesse o sistema de monitoramento. Então, vamos descendo aqui. Deve estar lá embaixo. Até agora ninguém nos viu, né, cara? Até agora. Mas daqui a pouco aparece os caras aí quentes, né, velho? Vamos espionar nessa porta aqui. Ó, tem uns inimigos ali. E aí? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem uma granada de fragmentação. Deixa eu dar uma corta. Toma. Acetonei todo mundo ali, velho. Só na granada de fragmentação, hein? Ok, primeira área aqui está limpa, né? Vamos investigar aqui agora. Tá, vamos pegar as câmeras. Vamos lá. Aqui a gente pode ir andando com as câmeras. Podemos dar o zoom. Eu não sei se preciso de aguardar eles falarem, mas eu tô passando de câmer em câmer aqui rápido. É, aqui já não deixa passar, então provavelmente temos que aguardar esse diálogo aqui. Esse que provavelmente temos que esperar, né? Eu fiz. Eu fiz. Mas o que ele não percebe... É que nós trabalhamos para Galliard, também. Você não pode. Você só... Eu só fiz. Você tem uma escolha. E aí tá o objetivo aparecendo aí, ó. Resgate ou cientista. O cara tá lá embaixo. Nossa, mano. O cara me viu. Que gol doido. Também foi entrando igual o idiota na frente do cara ali. Toma. Deixar marcado se precisar de executar o cara, executa. Tem mais um ali, ó. O idiota não me viu aqui, não. Eu queria dar uma executada nele aqui, cara. Você é burro, hein, cara? Você é burro ou você é o quê, mano? Beleza, área limpa aqui, galera. Vou lá no cientista. E resgatá-lo. Não me matem. Respira minhas perguntas e vamos ver. O que você trabalha com que requere esse tipo de lockdown? Electromagnético, tipo de meia, para DARPA, principalmente. Ou nós tínhamos. Desde que o Robertson chegou aqui, foi todo um projeto dirigido. O Robertson, o que é o seu negócio? Você quer dizer que o Black Arrow é o seu trabalho? Ele coloque toda a data experimental e vai para o resto dos sistemas. É ruim para o trabalho, e só ele consegue ver a grande foto do que nós estamos trabalhando. O que é o Lucius Calliard? O que ele se encaixou? Ele é meu parceiro. O proprietário da empresa, e o cara que o contratou Black Arrow e Robertson para o seu segurança. Eu acho que seria uma boa ideia de que o Robertson é o seu trabalho. Você me encaixou? Eu posso me encaixar no elevador. Bom, faça isso, então saiba lá. Eu acho que eu gostaria de ficar. Alguns dos meus amigos, eles podem precisar de minha ajuda. Talvez eu possa... Boa sorte. Tá, vamos pegar o elevador aqui, ativar e vazar. Aí o Sunfish está um pouco mais novo, né? Se você jogar o Black List, você vai ver que o cabelo dele já está todo branco. Já está mais velho, né? Feição mais velha. Agora, se eles fizerem um novo Black List, né? Com ele... Então tá, a área aqui está cheia de cara morto. A gente tem que ir até o escritório aí de Robertson, né? Que é o nome do sujeito. Vamos aqui na arma aqui. Ah, vou continuar com essa arma mesmo. Equipado já. Vou continuar com aquela arma. Deixa eu espionar aqui pra ver. Nossa, mano. Os caras já foram pra cima de mim ali. Tá doido. Tacar uma granada ali, ó. Que isso? Não deu nem tempo de eu espionar a porta ali. Os caras já estavam em cima de mim, cara. Matou a granada e precisa ir. Tem mais um lá, ó. Que isso? Já estava no... Errente a porta ali e o cara já apareceu. Já veio a galera toda, mano. O que tem aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar essa porta pra ver se abre. Aqui não tem nada? Não tem não. Vou ir entrando devagar, galera. Porque, às vezes... Pode dar essa rodada aqui também, ó. Quando você tá agachado. Legal. Pra você escapar dos tiros, ó. Eu nem tava lembrando desse golpe aqui também. Dessa rodada. Isso é bom pra você escapar dos tiros, né? Quando você tá abaixado. Ó. É bom lembrar disso, ó. Ah. Legal, hein? Nem lembrava disso. Então, temos que alcançar o escritório do sujeito aí. Eu não vou mudar minha arma, não. Vou continuar com essa aqui mesmo. Peguei a minha arma silenciosa aqui. Tá na cabeça do cara ali, velho. Executar os dois ali. Podia dar pra executar, né, cara? Esperava esse resultado ali. Matei um ali. Vamos ver se o outro vai vir doido, ó. Vamos ver, vamos esperar. Tá procurando lá, igual um de outro, tá lá. Agora você quer jogar jogos? Ok, vamos jogar! Subir, né, cara? Ficar aqui, não. Marcar os dois ali, velho, ó. Ah, posso chorar que é treino também, cara, ó. Tchau. Tchau, cara. Haha. Seus idiotas. Foi os dois ao mesmo tempo. Aquele negócio ali foi minha salvação. Matei os dois ali na cajadada só. Tchau, cara. Tchau, cara. Sinto muito. Você também foi pro saco. Tá, tá lá em cima, galera, ó. Tem um idiota ali em cima também, ó lá, ó. Tem um cara ali, cara, ó. Vou pegar ele, ó. Agora vamos subir. Tem mais nego ali em cima lá. Tchau. Ó a executada dupla. Nossa, o cara vai me pegar ali, velho. Tinha um cara do lado de mim ali, velho. Marcar o cara? Marcar o cara? O que você tá fugindo aí, cara? Beleza. Tá limpo também. Eu vou continuar com essa arminha aqui, que ela é muito boa, cara. Essa arma que eu tô usando aqui. A gente tem que ainda encontrar o escritório, né, do Robertson. Estamos ainda com esse objetivo aí de encontrar o escritório do Robertson. Essa caixa de armas. Deixa eu ver aqui. Ah, galera, eu vou continuar com essa mesma arma mesmo. O time que sabe que se ganhar não se mexe, cara. Parece que ele tá conversando com a filha dele. Ele não lembro se mataram a filha dele. Eu não lembro. Ou não. Ou só pegaram ela. Eu não lembro. Tá, vamos até ali. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui, galera. Eu tenho a granada de fragmentação. Eu tenho uma câmera que eu posso jogar também. Essa granada do Flash aqui. E aquela que dá tipo um choque, né? Vou deixar a fragmentação aqui selecionada. Tem uns caras ali. Pera aí. É pra lá? Acho que eu tenho que passar por aqui pra ir pra lá, né? Ó, não vi que é esse cara não, mano. Quase que esse cara... Vou executar os dois, galera, ó. Executada dupla lá, ó. Nem vi eles aqui, cara. Nossa, mano. Agora fudeu. Foi a bagaça inteira. Fudeu a bagaça. Tchau, cara. Me manda um pouco de backup. Eu não posso atrapalhar o que eu tenho aqui. Tá aqui errado, cara. Fudeu a arma. Oh, p***! Cuidado, cara. Ela está jogando jogos com nós agora. Vamos lá, cara. Ei! Vamos lá, eu estou aqui. Você vai morrer na sua pedaça, como a ciência, cara. Isso, vem cá cara, vem cá. Vem cá que o Bonsan chega pra lá. Sacanagem galera, eu taquei a granada errada, veio que eu tava abaixado. Acabou que eu taquei ela bem perto de mim e tive que sair correndo. Quase que eu me mato ali com a granada. Bom, vamos continuar aí. Aqui que tem que subir. Pra gente chegar no escritório do cara aí. Toma granada pra vocês verem cá. Mais uma. Nossa, que isso hein. Foi todo mundo ao mesmo tempo, cara. Bem, as minhas granadas eu já usei. Tem mina remota e tem aquele que dá tipo um choque nos caras. Eu não sei como é que chama essa arma aqui. E tem a mina remota. As minhas fragmentações já foram todas consumidas aí. Onde é que eu tenho que ir agora, velho? Tenho que passar por aqui. Vou eliminar os dois na executada. Ah, cara, então você aí, mano. Ó, posso explodir isso aqui também, ó. Beleza. Mais uma área está limpa. Agora a gente tem que achar o escritório desse cara aí. Turn off. Ah, esse aqui é pra apagar e acender a luz. Onde é que está o escritório desse cara, velho? Será que é aqui mesmo? Não, a gente tem que descer, né? Está lá pra baixo, cara. Está lá embaixo. Aqui não tem nada que eu desço. Acho que tem que ir lá pra baixo. Aqui não tem nenhuma passagem, não tem nada pra subir. Aqui mesmo, mano, ó. Aqui mesmo. O cara não me viu, que não é um idiota mesmo. Você acha que eu vou ir lanchar em lá? Sim, de novo. Direito no ar. Você acha que esse cara mata aqui, velho? Nossa, velho, quase que esse cara mata aqui, velho. Vou pegar a MP5 de volta aqui. Vou usá-la de novo. Troquei de arma aqui. E eu estou gastando meus gags todos, velho. Tem só a mina remota. Tem a granada de flecha. Vou deixar a mina remota selecionada aqui. Será que é aqui que eu tenho que ir? Pode ser, né? Mas vamos subir isso. Só ver se tem uma área. Ou por aqui, né? Não, é por lá mesmo, cara. Tem um cano ali que eu vou ter que subir ele, eu acho. E descer. Eu acho que é por aqui. Aqui, ó. Chegamos, velho. Show de bola, viu, galera? Muito show esse jogo, viu, galera? Ó, galera, tá dando 40 minutos. Tomara que consiga finalizar essa missão até uma hora aí. Pra não ter que cortar o vídeo aí. E aí, ó. É só como os anos atrás. que a gente vai usar para desligar a conexão do site. Eu estaria em casa e nós estaríamos em sorte. Então eu melhor estar preparado. A companhia está vindo. Vamos esperar até terminar. Você é burro, hein cara? Bom, eu executei um. Vai ter que ficar aqui, galera, até terminar aí o download dele. Vamos lá! Tem que pegar a munição aqui, né? Porque os caras vão vir agora até a gente terminar de fazer todo esse processo aí. É bom que eu já estou marcando os caras para poder executar aqui. Isso é suficiente, Fischer! Eu vou ter que aguentar aqui até acabar esse negócio aí. Show yourself! Ah, tem um negócio de arma aqui. Nem vi, cara. Tem um negócio de arma ali. Eu nem tinha visto. Vamos lá e pegar ele! Vamos! Vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos! Agora você melhor escravar os caras! Mãe! Obrigado por me dar a sua vida! Tentando a mão e engajar! Tentando, já apareceu em電. Tentando, desafortunada! E�嗎! Tentando, since았어요. Tentando, tá a half de sua vida certo! Tentando, chaoticamente! Tentando! Boa! Tentando! Tentando,Onck. Você vai morrer, Fischer! Você vai morrer! Você vai morrer aqui! Fischer, pegue isso! Ele está levando por lá! Quanto tempo você está pensando? Não, não agora! Isso é o melhor que você pode fazer, escondendo como um pequeno filho! Eu acho que você pode ir para mim! Eu sabia que você iria nos mostrar! Tudo claro nesse lado. Não, eu não posso dizer o mesmo. Alguém está longe de trocar o meu download. Eu não posso cortá-lo. E se eles me encontrem, o meu cobre está esclarecido e também o Sarah. Onde está ele? Parece que dentro da caixa branca. Primeiro, o que mostra um espaço grande. Provavelmente um lab de testes. A gente tem que estar lá embaixo agora. Por aqui, será que vai? Não. Vou passar aqui na estação das armas primeiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar essa arma aqui. Tá. Agora vamos sair daqui, galera. A gente tem que descer. Tem que ir lá para baixo. Será que é essa porta aqui? Não, cara. Aqui, ó. Escada aqui, velho. A gente está em cima. Poxa, tem que ir lá. Vamos lá. Este lugar, é. É. Fácil, não entendo. Vai comer, velho. Tem que ir lá. Vick, estou dentro da caixa branca e preciso de uma mão. Isso deve ser bom. É. Eu talvez precisar de um EMP dentro do site para matar um Trace. Quanto forte é esse lugar de guarda exterior? Quanto forte do que o Drill Sgt. Tudo que o Drill Sgt. Tudo que o Drill Sgt. 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 O Raipters de Sgt. O Drill Sgt. O Drill Sgt is pode- O Drill Sgt. Drill Sgt. Don drops estimation. doesn't evince ou unsonomicas! Masse de reciston пример. dar Bakert Toma aí, cara. Mais uma área limpa. Agora eu vou sair por ali. Agora acho que deu, hein, galera? Tá dando aqui, galera? 51, hein? Essa missão é um pouco grande. Faz uma hora aí. Matamos o lazarento. Vamos ver se vai finalizar aqui. Não sei. Deve não, né? Vem uns caras aí, ó. Olha isso, cara. Toma, granada. Muito bem que eu taquei granada. Ele já tava andando, já correndo. Não pegou certinho, não. Toma, cara. Toma, cara. Marca eles aqui. Só precisar de usar o... O subjeto é escondido, é a escondida. Eu vou fudar, né, agora Quase que o cara me mata, mano Beleza Saímos, quase que o cara me mata ali, velho Acho que agora finaliza, vai dar quase 53 minutos, tá dando quase uma hora de missão Essa missão é um pouco grande, é missa as missões, a primeira que eu coloquei é menorzinho um pouco, né Dura em torno de uma hora aí, 40 minutos ou uma hora A serviço opting on orders from the President got him there Why'd they do that? Tá aí galera, finalizada a missão Washington Monumentos Aí já vai entrar em outra, vou finalizar aqui E no próximo vídeo aí, pretendo colocar mais uma missão sim Desse jogo maravilhoso aí, que é o Spline Percel Conviction Espero que vocês tenham gostado aí, deu quase uma hora, né, de missão aí Deixa o like aí, se inscreva no canal Fusa Games Principalmente você é fã da série Tom Clancy, se você tá no canal certo aí Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, falou